Olá, olá. Então, eu faço aqui esta imagem aqui maravilhosa que me caiu para fazer esta apresentação de plena lua para vocês em casa. Alguns que não compreendem francês, mas bravura. Então, um leão com uma senhora, uma jovem lá. Então, ela é muito calma. Este é os anjinhos a prier pelo mundo. Confiança e paisible. A ave com a mensagem para nós. Aqui, vai lá, o oito que me calhou, infinitivo para ali, infinitivo. Vai lá, o oito é infinitivo e calhou-me dois símbolos muito lindos. E eu, tudo simplesmente, quis dividir com vocês, aí em casa, que eu estou preparada para fazer mais um joguinho com vocês. Hoje, o que é a plena lua? Hum, hum, que, como é que se diz, que mexe muito com as pessoas, não é? Como a mente das pessoas, hum, porque é a plena lua, hoje, a plena lua, a lua cheia, branca. Então, eu hoje queria dividir aqui um joguinho com vocês. Hoje, comecei por isto, o infinitivo, o infinitivo, colocar isto porque o telemóvel mexe, o infinitivo. Rir um bocadinho. Eu estive no meu jardim, esteve muito bom. Então, apanhei um pouco de sol, começo a bronzear já um pouco. Eu vou começar, porque a energia da Terra e do Céu é muito boa, sobretudo agora, que estamos na plena lua. Eu vou fazer um vídeo para vocês, para... Então, que calhão, o infinitivo, oito mais oito. O oito é o bem e o mal. Quer dizer muita coisa, mas o oito, assim, quer dizer o bem e o mal, não é? E, então, que calhão, o oito nas duas, das duas maneiras, como eu vos apresentei ao princípio. Então, que é a significação do bem e do mal. É o yinga e o yong. Neste momento tão delicado que estamos todos a passar de quarentena, cada um em sua casa. Com as crianças e tudo, quem tem crianças. São momentos muito delicados. E eu vou fazer uma pequeninha tiragem para vocês, com estas pedrinhas. Búzios, pedrinhas, búzios, são pedrinhas. A mim são pedrinhas, lá lá, pedrinhas, a missa. E eu vou transmitir uma mensagem para vocês. Eu sou Maria da Fátima. Eu faço vídeos em português e faço em francês porque eu estou na França. Há muitos anos, depois de 2006, sou terapeuta aqui da medicina natural aqui na França. Faço curas espirituais, ajudo as pessoas. E faço guidanças, quer com as cartas, quer com o pondoilho ou com o búzio. Com os meus pondoilhos, como já fiz já. E com o búzio, com o que for no momento que eu sinta, que devo a fazer, e vai lá, o que me calhou aqui, três oitos, três oitos, a trindade, energias do céu e da terra, o amor. O céu pede-nos para ter-nos paciência. Paciência, muita paciência. E, sobretudo, que o amor reina em cada um de nós, pois que estamos num momento especial para todos nós e que precisamos de ter muita paciência um com os outros. confiança e perseverança. É o momento que nos é dado. é o momento que nos é dado para que todos se reliam, cada um em seu coração para encontrar o seu verdadeiro caminho, a sua verdadeira luz, a sua verdadeira paz e fazer as pazes com os outros que não conseguem que não conseguem ter paz. Por causa de você ou de outros que tenham conflitos entre vocês, o perdão tem que existir. O perdão acorda o mundo. O perdão o perdão traz a força em si. A compassão o perdão faz-vos seguir o vosso caminho encontrar a vossa luz o perdão. O perdão de novo o perdão. Eu não sei quem está em conflito quem está com a dor dentro do vosso peito o perdão. Perdoem. Porque sem esse perdão sem dizer ao outro que perdoais não ficais em paz. Porque o amor o amor o amor tem que existir no vosso coração. E sem o amor sem o amor toda a vida encontram conflitos atrás de conflitos. E por isso vocês dizem ai daqui não sei eu não quando resolvo uma aparece-me 50. ah lá foi uma pequena mensagem para vocês com os meus vôsios espero que vocês tenham tenham consciência que este momento dado pelas energias divinas é para nós encontrar a paz interior todos os seres humanos dão que façam por isso paciência amor e compaixão daí nasce o verdadeiro amor e a paz até a próxima e participem com outros e vá lá obrigada e cliquem aí em baixo inscrevam-se ajudem-me como eu ajudo outros e como ajudo a vocês e liberem liberem vosso coraçãozinho vocês vão ver como quando pedir perdão a outra pessoa que vos faz tanto conflito no vosso coraçãozinho vocês vão ver o alívio enorme que vão conseguir depois de ter perdoado a outra pessoa em conflito com vocês até a próxima e inscrevam-se